Mas levou uma parte dele, outra parte fica com a gente aqui Todo esse trabalho que ele deixou, toda essa família que ele criou Todo esse legado que ele deixou de bondade, de amizade, de carinho E é isso que nós queremos um dia pra nós Deixarmos amizade, deixarmos filhos bem educados E que um dia nossos filhos se lembrem da gente Que os nossos filhos possam dizer Meu pai, meu pai foi um grande herói Meu pai foi um grande homem E isso que foi o seu Edmundo Isso é o seu Edmundo Matins Eu tenho um amigo chamado J. Carvalho Que um dia ele mostrou Uma trova que ele fez, não foi nem um verso Que chama Retrato Antigo E quando eu ouvi essas palavras do Retrato Antigo Eu me lembro do meu pai, o seu velho Maneco Lá de Terenos, no Mato Grosso do Sul Um homem que lutou, que criou onze filhos Eu sou o caçolinha da família E lembro com muito carinho do meu pai Que se foi aos 82 anos de idade Mas um grande homem E é isso que eu quero que meus filhos se lembrem de mim também Ouçam com carinho Essa homenagem ao seu Edmundo Lá de Aguadoce Ouça com carinho Chamado Retrato Antigo Ouçam J. Carvalho Muito bem amigos, vamos lá então de Retrato Antigo Um dia desses, revirando meus guardados Um retrato amarelado chamou a minha atenção Naquela foto já bastante desbotada Tinha lembranças guardadas do meu tempo de peão Era o cavalo que outrora me levava Nos corredores da vida foi a minha condução Estou tão chorando, cabisbaixo pela estrada Sem cavalo, sem boiada Sem perrante, sem peão Só encontrou em um pouso de boiada Um velho boi de arribada lá nos confins do sertão Aquele boi, meu pensamento, era eu Que anos se perdeu No curral da solidão Carlinhos Nosso destino muitas vezes é ingrato Como pode um retrato machucar tanto assim? Trazer de volta uma saudade adormecida Em um cantinho da vida Só prejudicar de mim Em um minuto viajei 40 anos Visitei Negrindo Otávio Zecatílio e João Goiano Mas num cantinho daquele retrato antigo Tava lá meu velho pai Meu herói Meu grande amigo Peguei a foto e apertei junto ao meu peito E uma tristeza sem jeito machucou ainda mais Aquele abraço do retrato me apertava Era o pai que me abraçava como nos tempos atrás Recordações de um tempo tão distante Feio no som de um berrante me encher de solidão E o cavalo do retrato me pisando E as lembranças me cortando De espora o coração Voltou chorando cabisbaixo pela estrada Sem cavalo, sem boiada Sem berrante, sem peão Só encontrou em um pouso de boiada Um velho boi garribada lá nos confins do sertão Aquele boi meu pensamento era eu Que há anos se perdeu no curral da solidão E as lembranças me cortando E a nossa Um velho boi meu pensamento é 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 um velho boi